Está no ar o programa Momento Esportivo com o Tony Bahia. A TV Tony Bahia apresenta Momento Esportivo. Momento Esportivo. Um resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. Boa tarde. Está no ar o programa Momento Esportivo da TV Tony Bahia Notícias. Hoje, sexta-feira, dia 20 de abril de 2018. Boa noite, boa noite, boa tarde a você que está aí ligadinho. Vai começar, vai começar a TV Tony Bahia Notícias. Muito obrigado a vocês que ficaram até agora nos esperando. Tony Bahia daqui, você daí. As informações do Esporte Amador chegando na sua cidade, na ilha, nas fazendas, onde quer que a internet chegue, a TV Tony Bahia chega com você. Estamos ao vivo, ao vivaço. Obrigado, Renan Lira, Matso Ramos, Naciano Nascimento, Aimaitê Nascimento, Wagner Gomes, o Sebastião, campeão pelos pituzelos de Xorroxó. Vamos ao vivaço. Hoje, muitas informações. Maria Lidiane, vamos falar hoje do Campeonato do Bob, Futebol Society, Projeto Pedra Branca. Vamos falar também, além do Campeonato de Belém, reinauguração do estádio e não perca, uma entrevista com o melhor goleiro da atualidade de futsal, é o Cícero Carrapato. Ele vai falar de tudo, tudo aqui, né, sobre a saída dele de Cabobó para a ida para a equipe do Garapa. TV Tony Bahia Notícia está só começando. Edmilson Barbosa, muito boa tarde. A TV Tony Bahia apresenta. Momento Esportivo, Momento Esportivo. O resumo das principais notícias esportivas da região. A partir de agora, com Tony Bahia. A partir de agora comigo, Tony Bahia, chegando aqui com as informações, vamos agora falar diretamente lá para a cidade de Juazeiro Bahia, que eu mando um abraço ao Caboquinho Cedês, ao pessoal ali da Casa das Placas, Walter Ramos, ali o Wagner Fonseca, o Vilke, o Valker, ali a todos, ali e também o pessoal da Micro Rio Informática. A TV Tony Bahia Notícia hoje entrevistou o melhor goleiro na atualidade de futsal, Cícero Carrapato. Por que esse nome Carrapato? Edmilson Barbosa, boa tarde. TV Tony Bahia, isso aí, Edmilson, muito obrigado aí. Edmilson aí, que é uma das celebridades de Barra do Tarragio, professor aí, o homem entende muito de xadrez. Qualquer dia desse, Edmilson, vou colocar você ali, né, pra jogar com o evangelista Fred São Marlano, no xadrez. Parabéns também ao Cauã aí, que foi campeão do torneio de xadrez realizado pela Escola Estadual Maria de Lourdes Lima Pereira. Obrigado, Jéssica Faria. Vamos com a entrevista agora, que muitos aí estão esperando. Ferreirinha falou hoje aí, no programa dele, espera ali, vamos saber, foi o que o Cícero Carrapato disse. Boa tarde, Ferreirinha, ali no Cabrobola. Boa tarde, é ali ao Rogério Brito, Oroco FM, programa Balanço Esportivo. Boa tarde, Chorrochó, Abaré, Macururé, Barra do Tarragio, Projetos, Pedra Branca, ali também, o Projeto Araticum, Macururé, Juazeiro da Bahia, Paulo Afonso, Belém de São Francisco, Cabrobó, Oroco, Santa Maria, da Boa Vista. Alô, minha querida Petrolina, boa noite, Floresta, a terra do Ronaldo Martins, da TV Floresta. Vamos deixar agora de blá 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 e vamos à entrevista. Cícero Carrapato, voltando para ele, entrevistou ele hoje aí e ele vai falar aqui com exclusividade. Preste bem atenção, escute aí e você vai ouvir um dos melhores goleiros falar tudo aqui. E Edmilson Alves, o Barbosa, o Alves, um abraço, daqui a pouquinho o Rogério Brito com as informações de Oroco e da região ali, tem muita novidade. Vamos para a entrevista aí com o Cícero Carrapato. Boa noite, Cícero Carrapato, o goleiro da equipe do Garapa Mutifrio. Você que é de Cabrobó, mas esse ano foi defender as cores ali da boa equipe do Garapa Mutifrio. Cícero, conta aí para os telespectadores da TV Tone Bahia Notícias, no programa Momento Esportivo, o motivo da sua saída de Cabrobó e a sua ida ali para a equipe do Garapa Mutifrio. Boa noite, Tone Bahia. Boa noite, ouvintes da TV Tone Bahia. O meu motivo que eu saí de Cabrobó simplesmente foi que acertei umas coisas lá com a gestão que está lá, a diretoria e tudo, e não cumpriram comigo. Aí recebi o convite do Garapa e, graças a Deus, a gente estão cumprindo com os compromissos comigo e eu estou muito feliz de estar aqui. A minha saída do Cabrobó só foi por não cumprir o que prometeram a mim. Tone Bahia, vocês sabem que eu tenho um grande apoio para o Cabrobó, grande consideração pelo lado. todo mundo me ajudou, muita gente, mas, infelizmente, futebol... futebol não é política de Cabrobó ter esse defeito, não considero o fim de Cabrobó, mas eu fiquei um pouco triste porque estou próximo de encerrar a carreira e queria encerrar para o Cabrobó, minha cidade natal, mas não deu e eu fui bem acolhido pelo Garapa e, graças a Deus, estamos fazendo uma bela campanha, estamos na semifinal da Copa TV Grande Rio e, se Deus quiser, tudo caminhar certo, vamos conseguir nosso objetivo. Cícero, o pessoal sempre me liga, perguntando, estou no Bahia e passando entrevista com o Cícero Carrapato e, um dia desse, eu entrevistei o Alex, sempre diferente do ele, ontem eu entrevistei o Alain, entrevistando o Alex e ele me disse na entrevista dele que o foi o melhor goleiro que ele já viu até hoje. Olha que ele é rodado, o Alex, né? E eu perguntei ali a ele, o Caio Camizada, ele disse, eu não trabalho com isso, eu trabalho com a realidade, sou jogador rodado e eu vi ali o Cícero Carrapato, um goleiraço, um goleiraço nível seleção e ele disse que se espelha em você. Cícero, conta aí para todos os telespectadores, como foi aí o início da sua carreira, o meio e até agora é você ficar nessa idade, né? Tem mais aí cinco anos de futsal e também sobre o Alex. Brasil. Olha, então, Bahia, minha carreira começou muito novo, em Cabraló, eu, no time íntimo, o José, que é um amigo meu, Ferdinando, tudo amigo de infância, a gente tem um timinho, eu, porque eu jogava até na linha, eu era um bom jogador também e, com problema de rins, de varia do rins, a mãe não queria deixar eu jogar mais, aí eu pedi a ela para ir para o gol, aí fui pro gol e comecei a gostar, aí comecei a gostar, aí comecei a jogar no gol, com 15 anos eu já joguei no adulto, campeonato de férias de Cabraló, a Munião, um dos maiores vencedores do campeonato de férias de Cabraló e fui se tornando. Em 89, eu vim embora para Petrolina, eu vim com ele lá e conheci, conheci Laureano Júnior, que é o dono do cartório e joguei por 10 anos no cartório, ganhei todos os campeonatos que possíveis pelo cartório e, graças a Deus, eu, força de vontade e muita dedicação, aprendi a ser um goleiro. Eu hoje experiente, graças a Deus, e ainda estou dando conta do recado no vídeo da bola. E falar de Alex e Alain, duas pessoas maravilhosas, dois homens, dois super jogadores que eu confio até debaixo d'água e eu conheci o menino com 16 anos, hoje eles estão com 25, é 26 e continuam a mesma pessoa, tanto aí não tenho o que falar deles. Eles, para mim, é um irmão que a bola me deu e, graças a Deus, se Deus quiser, eu vou dar essa consideração com eles até o resto da minha vida e quero agradecer a eles pelas considerações que ele tem a mim. Cícero, naquele jogo eliminatório deste ano, agora na Copa Telegram de Rio, onde o Garapa Motifrio eliminou a seleção de Cabrobó, antes daquela partida, o que passou na cabeça do Cícero Carrapato ali jogar contra o seu ex-clube, saindo da forma que saiu, e tinha que vencer ali para mostrar que o Cícero Carrapato ainda é o melhor goleiro dessa região pernambucana de futsal. Passou, olha, eu estou em Bahia, passou muitas coisas. Jogar contra a ex-cidade da pessoa, o ex-time, o ex-amigo, os amigos, ex-amigo não, contra os amigos, mas um pouco de mágoa, certas pessoas que não entendem de futebol, ficou falando coisas ao respeito de Cícero, mas eu relevo tudo isso, perdoo essas pessoas e tal. Mas eu pensei, eu sabia que era difícil jogar contra Cabrobó e eu botei meu profissionalismo na frente. Estou defendendo a camisa do Carrapa, agora defendo até debaixo d'água. E Cabrobó foi mais uma equipe, apesar que era minha ex-equipe, mas foi mais uma equipe que a gente conseguiu nos bater na Copa TV Grande Rio. Cícero, na sua opinião hoje, é claro que a mídia, inclusive a TV Dona Bahia, considera a equipe do Carrapa Multifrio a favorita. Na sua opinião, é favorito? E o que você atribui a isso? Olha, Dona Bahia, na minha opinião, a gente sim é favorito, estamos trabalhando muito, muita dedicação, um grupo muito unido e todo mundo focado num só objetivo. E por isso a gente se torna um povo favorito, mas nada de exaltar a nossa cabeça, mudar nosso pensamento, humildade sempre. É o que o nosso time tem muito, respeito a todas as equipes, mas a gente está jogando o nosso futsal, estamos treinando forte, é um bom treinador e fizemos um bom elenco e todo mundo unido, se tornamos todo mundo unido num só objetivo, como eu te falei. E com fé em Deus, nosso objetivo vai dar certo, se Deus quiser. Cícero, como um goleiro experiente, já rodado, o que Cícero diz aí para esses jogadores novos que estão começando agora? Especial para o pessoal de Cabrobó, que é uma boa equipe, ficou ali em terceiro lugar do Pernambucano no ano passado, para não se mover assim com o político, como você falou, pessoas que só querem colocar no seu pulso, não dá valor ao atleta, inclusive pega até jogadores de outros lugares, como aconteceu na cidade de Cabrobó, pegou jogadores que eles nem sabiam se estavam jogando e deixou jogadores aí de 20 anos, 19, de fora e a seleção de Cabrobó mais uma vez ficou de fora. Qual é o conselho do experiente amigo goleiro, despotista de Cícero, rapaz, para essas garotadas? Olha, olha, também eu vou dar um conselho, não, só para o pessoal do Cabrobó, sim, pessoal da Bar, tá, Chiu, meus amigos de Amaré, Chão Chão, Belém, Santa Maria, Petrolina mesmo, para esses jovens que gostam de futebol, que gostam do esporte, se dedica ao máximo, se empenha ao máximo nos treinamentos, faça tudo com amor e fique fora de drogas, desse negócio, tem de Cabrobó um exemplo, o Sub-20 ficou em terceiro lugar no Pernambucano, e que eles continuem no foco deles, com o pensamento virado para o que eles têm de melhor e deixem esse negócio de politica para lá. Eu peço aos políticos que olhem para o esporte sem ter negócio de partido nem nada, olhem para o esporte de Cabrobó em toda a região, porque o futuro, o futuro da nossa nação está nos estudos e na prática de esporte. E eu quero mandar um grande abraço para você e todos os meus amigos aí da região. Para encerrar a entrevista, eu te agradeço desde já aqui no programa Momento Esportivo da TV Tone Bairro Notícias, espero retornar a falar com você mais uma vez, outras vezes, e Cícero, fico aí com suas conclusões finais aí no programa, e por que Cícero Carrapato? Quem colocou esse apelido em você, Carrapato? Boa noite. Pois, boa noite. Também quero agradecer o seu convite para fazer essa entrevista com a sua TV, muito bem conceituada, e quero dizer que outras vezes, se você precisar, estarei à sua disposição. E esse apelido Carrapato foi quando eu era menino, não sei se era o que eu pegava a puta bola, e o povo botava o apelido, não sei mais nem quem foi que botou, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais. Mas, e, cê sabe que apelido, se eu ficava ligado, eu comecei a ligar, mas aí até que eu tô pegando, mas, tudo bem. Hoje em dia é uma marca, uma marca Cícero Carrapato, e quero agradecer a todos os convintes aí da TV Tone Bahia, e, principalmente, pela oportunidade de me expressar minhas palavras. E, então, aí, qualquer coisa precisar, eu tô à sorte. Boa noite e fica com Deus. Seis horas e nove minutos. Seis horas e nove minutos. Vocês aí ouviram a entrevista do melhor goleiro na atualidade de futsal. Ele é preciso nas suas palavras, demonstrou aí, nas suas palavras, que está muito chateado ainda, da forma que ele saiu ali da seleção de Cabral Bor. Disse também que gosta, queria encerrar, quer encerrar sua carreira pela seleção aí de Cabral Bor. Mesmo, né, ali, saindo da forma que saiu, ele pretende. Ficou chateado com alguns políticos, algumas pessoas que sempre fazem esse tipo de coisa. Acontece não só em Cabral Bor, como aqui em Xorroxó, Rodelas, Amaré, em toda a região. O Cícero, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui na TV Tone Bahia Notícias, e boa sorte ali no Garapa. E você jovem que ouviu essa matéria aí, essa entrevista, toma o conselho do Cícero. Se afaste das drogas, das prostituições, cachaça, de lugar que não leva você para os céus. E você tem que focar no futebol, no futsal, basquete, tem um esporte muito bacana para tirar você dessas coisas ruins. Muito obrigado Cícero Carrapato, estamos ao vivo, ao vivaço, uma boa noite para Corrinha Ribeiro. Ela diz que é de Aracaju, aí da Grau Vila, R8, Rodelas, Bahia. Obrigado Pedro Henrique, desculpa aí que é de Arco Verde. Sou fã de Cícero, diz Wagner Gomes, o Sebastião, que goleiro. Pedro Henrique diz, boa noite Tone Bahia, eu sou fã do goleiro Cícero Sebastião. É o Bastião aí mesmo. Ele colocou o nome dele no Facebook ali, o Wagner Gomes, mas o pessoal só conhece ele aqui na região como o Sebastião. Socorro Batista, muito obrigado. Boa noite Marciano, Alicero Gomes, Orliel Almeida. Obrigado Tomás Alves, Edmilson Barbosa, Welton Santos. E quero pedir a vocês aí que visitem as igrejas evangélicas, principalmente você aqui de Barra do Tarrachil, a Igreja Batista Ágape, a Assembleia Deus, o Ministério de Perus, Missão, Vale do Amor. Hoje tem culto na Igreja Batista Ágape, daqui a pouquinho, às 19h30, Fogo no Arraial. Você não pode perder, vá visitar as igrejas evangélicas. Boa noite pra você aí de todo o Brasil. Estamos ao vivo, ao vivaço. Rogério Brito, daqui a pouquinho. Obrigado, obrigado a você aí que está ao vivo, ao vivaço. Alexandre Santos. Alexandre que está lá na cidade de Juazeiro, Bahia. Olha, o Luzinete Santos. Muito obrigado aí. Boa noite pra você aí. Obrigado a todos da Danfarma Rodelas, Bahia. Rodelas agora tem a Farmácia Danfarma. Você que procura os melhores medicamentos com o menor preço da cidade, a Farmácia Danfarma tem. São medicamentos éticos, genéricos e similares com quem verdadeiramente entende bom assunto. Além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recém-nascido e muito mais, num ambiente climatizado. Farmácia Danfarma, cuidando da sua saúde com qualidade. Telefone 753285 2617, na rua Sato Vino Resente, no centro de Rodelas, Bahia. Farmácia Danfarma. 6 horas e 14 minutos. A paz do Senhor para a irmã Solange, Solange Maria, a Solange Maria Gabicha, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus. Muito obrigado, irmã. Se sinta abraçada pela TV Tony Bahia Notícias. Vamos lá para a cidade de Orocó, Pernambuco. Eu vou trazer as informações ali de Orocó, Mãe Rosa, os assentamentos ali pertinho. Com ele, Rogério Brito, vamos diretamente para a cidade de Orocó. Vou tentar um contato aí com ele, Rogério Brito. Boa noite, Rogério Brito. Boa noite, Rogério. Boa noite, Tony Bahia. Tudo bem, Tony? Tudo bem, Rogério. É um prazer ter você novamente aqui na TV Tony Bahia Notícias com as informações aí de Orocó e toda a região. Ô, Rogério, você estava acompanhando o programa, ouviu aí a entrevista do Cícero Carrapato? Sim, está acompanhando a entrevista daqui, está a belíssima entrevista que você fez aí. Agradecer aí, né, por participar mais ou menos do programa. E está escutando aqui a sua entrevista aí, né? O grande goleiro de Cícero aí, grande entrevista, né? Boa tarde, parabéns a você aí pela grande entrevista que você fez com o goleirão Cícero. Obrigado, Rogério Brito. E a gente, segura aí, Rogério, o Cícero, é o Sebastião Goleirão, está dizendo aí, manda um alô aí para a galera do salão. É, Peu Staly, é isso aí, Peu Staly, um abração lá no Arco Verde. Ô, Rogério, o Cícero aí saiu magoado da seleção de Cabrobó, mas nas suas palavras ele deixou bem claro que o sonho dele é encerrar a carreira por Cabrobó. Que pena que ainda existe políticos que inventam essas coisas, se o cara não está comigo, não pode jogar na minha equipe. É complicado, Rogério. Com certeza, o negócio de política aí, rapaz, quando é o tempo de eleição, se tu não votar a mim, você não joga no meu time, sempre pensa as piadinhas, sem o trabalho de mim, você faz sempre bem isso, né? Leva a política acima de tudo, né? Sem respeitar a sua opinião própria. Então é muito complicado isso aí, mas vamos torcer, Tony, que esse campeão aí está no Galá, você já campeão aí, né? Que está com uma equipe muito forte e difícil ter esse título aí do Garáton. E quem sabe o ano que vem, a equipe do Cabrobó faça a equipe forte. Eu, como Cabrobóense, acredito que a equipe de Cabrobó faça a equipe forte, com jogadores da casa, que tem um monte de jogadores bons, né? Tem o Cris Beira Rio, tem o Léo Café, tem muitos lá, tem a garotada nova que está aí sempre bem aí, segurar a base jovem, e voltar o gol do Cício para defender, que o Cício ali é meu time, né? Sempre com uma equipe, sempre tem que estar com um bom olho aí na frente. Então, espero que o Cício volte para defender a seleção Cabrobóense. E se tem, é trazer reforços que tem sempre tem que ter, para ter um bom time dentro e fora da quadra, trazer aí dois ou três jogadores aí de fora, dois jogadores bons, tipo aí o grande Thompson, né? O grande Thompson aí está sempre aí na programação, ouvindo esse programa, né? Os outros aí já se jogaram com o Cabrobó, que façam uma boa campanha, que volta a ser campeão ali no gol, que está merecendo também voltar a ser campeão no Cabrobó, depois do resto que passou esse ano. Minha opinião, foi. É verdade. Quem perde aí com esses pensamentos pequenos de político é o torcedor desportista de Cabrobó. Cabrobó não merece isso. Tem sete títulos da TV Grande Rio. Nenhuma, nem outra equipe tem essa quantidade de títulos da TV Grande Rio. O melhor e maior campeonato futsal aqui do nosso Nordeste. E perde muito. Mas, tudo bem. É política, vamos deixar eles com a política dele. Eu agradeço ali ao Cícero Carrapato. Ô Rogério, o Teu do Bahia está tentando aí de todos os jeitos aí. É bom, é claro, numa boa forma de entrevistar o Falcão, o melhor jogador da atualidade do futsal ali brasileiro. Estou tentando, Rogério. É difícil, né? É difícil, mas sempre está tentando aí. E agora você consegue, né? Você conseguiu com a Lana, com o Alex e agora com o Cícero, né? É verdade. Com o Thompson, com o Thompson, com o Thompson também. Com o Thompson aí, né? Isso. Ô, ô, eu vou tentar também falar com o Preá ali, o Rato. Olha que campeonato é esse, Preá, Rato. E é isso aí, Rogério Brito. Rogério Brito, o que é que você tem de bom aí para... Carrapato. É brincadeira esse campeonato, mas é legal. Eu, como já começando a acompanhar muito o futebol, eu até vejo a rádio, e agora também está em parte da empresa, eu estou acostumando já, sempre nas redes de inscrição, eles colocam o nome de Ancimete, que está no Resente Mais, lá dentro de campo, para sempre é pelos nomes de atleta, que é muito conhecido, né? Então, aí é assim mesmo. É verdade. É verdade. Os nomes que o pessoal conhece. É verdade. Sem falar num time chamado Toco Preto, que aí o Rogério Brito conhece muito bem. Ô, Rogério Brito, o que é que o Rogério Brito tem aí de informações aí para a TV Tônei Bahia? Eu te agradeço mais uma vez. Hoje eu estivo ao vivo, ao vivasso, novamente no programa do Ferreirinha, no Cabra Bola, no Cabra Bola. Passa aí as informações para todos que estão nos assistindo. Certo, né? Já falando aí desse escarrafado do Copa de Rio Grande do Rio, só passar mais uma vez aqui amanhã, sábado, e a última rodada da terceira fase da Copa de Rio Grande do Rio, ganhando e jogando e bola, o Portal da Cidade, o Portal da Cidade, o Portal da Cidade do Pugê, para definir aí os classificados do Pugê. Lembrando que no Pugê, a academia tem três pontos, o Portal da Cidade ainda não pontuou, né? E aí acontece o seguinte, a equipe do Portal da Cidade, vencendo, chega a três pontos, aí embora todas as equipes com três pontos, aí vão decidir aí no saldo e gol. Lembrando, a equipe do Arpina venceu três a um, o Portal da Cidade, e levou os menos três a um do Corpo de Maçã, já está com o saldo zerado. E já o Corpo está com o saldo positivo de dois, gols aí que venceram na Arpina por dois, é três a um. A diferença é dois gols de saldo, a Corpo de Maçã e na Itália, no adversário do grupo, com três pontos, né? Então, a equipe do Arpina para se classificar, tem que torcer para um empate, uma derrota do Portal da Cidade, né? E eu acredito, então, quem é a Corpo de Maçã e na Itália, vence ou até mesmo empata, a equipe do Arpina está muito forte, está muito jogador federado. Se ele venceu a Corpo, que o Arpina também está bem na Copa, e aí conseguiu vencer por três a um. A equipe da Corpo de Maçã e na Itália vence ou empata o Porto da Cidade e classifica o Arpina e o Arpina no grupo G. Já no grupo F, o Carapá está muito classificado, vai enfrentar o Yacht Club, né? E o Yacht Club aí também só depende do empate, vai marcar dois pontos, deixa o Trindado atrás com um ponto e o Yacht classifica. Então, aí, para a equipe do Trindado classificar, é muito difícil. você tem que torcer por Yacht perder e perder de goleada, né? De goleada aí porque a equipe do Trindado está com saldo negativo de quatro gols, você já dois. Então, o Yacht está aí abaixo do empate para classificar. Eu acho que vai dar a lógica mesmo aí, né? Os dois vice-patuais, vice-campeão, o campeão e o vice do ano passado, vai dar garapa. Yacht, nesse grande jogo aí amanhã, né? Então, amanhã vamos acompanhar aí para domingo e passar todas as informações aí para todos os homens da TV que estão em Bahia. É isso aí, Rogério Brito. Vamos colocar ao vivo, que deve ser ao vivo esse jogo, né, Rogério? Com certeza. por causa da Rádio Grande Rio e através também do face da Rádio Grande Rio, após o ano, vai se mostrar jogando e bota. Acho que o Yacht é meio fã, que é o Yacht contra a garapa, né? Esse é um jogão, viu? É um jogão. Jogando e bota. Vamos dar acompanhado. É isso aí, Rogério Brito, diretamente da cidade de Orocó, com as informações não só de Orocó, mas de toda a região. Rogério Brito está se aperfeiçoando, o Ferreirinha sempre lembra isso, o homem está agora não só local, mas está regional, internacional. Não é isso, Rogério Brito? É, estou fazendo o que gosto, né? Sempre gostei de esporte, sempre está bem informado. E agora, a gente está bem informado, trazendo informações também para todos os ouvintes da Rádio Guarapá e Fina, que é um caso que faz o programa também da nossa boa irmã Rádio, do nosso Ferreirinha, Capra Bola, que manda um abraço também, está sempre curtindo a nossa programação. E também, aí também, a informação pessoal aí de todo o Brasil, através da TV Pão e Bahia, que tem sempre esse programa aí, às seis da noite. Então, destacando aqui mais informação, estou a destacar aqui para os ouvintes, que está aqui do outro lado, aqui no projeto Brígida, que vai acontecer mais um rodado, o gabarote de vilas, as agrovilas, sábado e agora amanhã, às 14h de Cristo, contra a Agrovilha 9, às 16h, tem a Agrovilha 8, contra os veteranos. Isso no sábado e domingo, mais dois jogos, às 14h, a Agrovilha 6, contra o Guarani, e às 16h, tem a Agrovilha 1, contra a Agrovilha 7. Realização aí, o grande Carmeiras, diretor de esporte, aqui de Oropó, em breve, começando aí o campeonato do Oropó S 2018, provavelmente começando aí no final de maio, ou no começo de junho, começa, e mais informações aí, daqui de Oropó, rolando a bola no estádio, aqui em Oropó. Tony Bahia, também destacar também, o grande campeonato do nosso amigo Paulo Bahia, que estão sempre aí, divulgando aí, nós fizemos transmissão aí, e aí, domingo que vem, Tony, grande rodada, a última rodada, para acontecer aí, às 3h da tarde, aí que está, enfrentando a Agrovilha 4, e o Ipó, enfrenta a equipe da Ilha Redonda. No momento, a classificação, a árvore tem 4 pontos, a equipe do Ipó tem 3 pontos, Ilha Redonda 2, e a equipe da Agrovilha 4, tem 1 ponto. Então aí, todas as equipes, com chance de classificação. Então vai ser muito importante, essa rodada última, da primeira fase, do campeonato, nosso amigo Paulo. Acontece aí, a árvore do Ipó, só depende deles aí, vencendo, chega a 7 pontos, outro a 6, vai seguir primeiro, segundo colocado do grupo. Se acontecer da Agrovilha 4, vencer a árvore, chega a 4 pontos, empatando a equipe da árvore, e a Ilha Redonda, se vencer, vai a 5, aí o Ipó, vai vencendo, o Ipó, vai a 5, fica em primeiro do grupo. e aí, a árvore fica com 4, ou a árvore do Ipó, se vencer, fica com 4, aí vai depender do saldo de gol, para ver quem entra, em segundo colocado. Então, tudo pode acontecer. E ainda tem a equipe, nosso amigo Bahé, o Ipó, do Bahé, mandou uma alusão especial para ele, está aí, sempre com a gente, por exemplo, o básico contigo, também, a equipe do Bahé, a equipe do Bahé, está aí, só aguardando o resultado, para ver se entra, entre os melhores, terceiro, colocar, para o Bahé, muitas emoções, lá no campeonato de futebol, nesse final de semana, né, Tony? É verdade, Rogério Brito, dois jogaços, ali, e quem for lá, vai poder compartilhar, de muitos, bons jogadores, muita gente, pensa que só tem, bons jogadores, na cidade, mas não, nas ilhas, na Caatinga, ali no mato, tem bons jogadores, e domingo, ali na Arena do Bob, ô Rogério, você sabe quem colocou, esse nome Arena do Bob? Foi um rapazinho, lá do Baratá, cheio, é isso mesmo, é verdade, é verdade, Arena do Bob, dois jogaços, como o Rogério acabou de falar, Ávore, e Agrovila 4, Ipó, e Ilha Redonda, esse Ipó, é Ipó, Bahia, eu mando um abraço, para você, aí, Bob, Carlinhos, e todos que estão nos assistindo, olha, ô Rogério, segura aí, o Wagner Gomes, que é o Sebastião, goleiraço de Arco Verde, que foi campeão, pelos pituzeros, junto com o Murilo Bahia, está dizendo aí, Fábio de Serqueira, de Serqueira, está mandando aí, um abraço, muito obrigado a vocês, aí, de Arco Verde, a TV Tô, no Bahia, está espalhada, pelo Brasil, e pelo mundo, continue, Rogério Brito, Salve Branco, do Bob, a organização, ele move, e a coordenação, o Grande, o Luiz Rápido, o Branco Carlinhos, de Arco Verde também, que hoje participou, também, o programa, através do WhatsApp, aí, o Branco Carlinhos, né, está mandando aí, em formação, a gente também, está sempre curtinho, também, um balanço esportivo, quando vai, aqui, já na próxima fase, do campeonato do Bob, aí, que do Jornal do Bato, está classificado, e, no próximo dia 29, ele joga, às 2h30, está esperando só, o segundo colocado, do Grupo C, então, aí, pode ser qualquer equipe, aí, do Grupo C, aí, se vão jogar do menos, o outro jogo, no próximo dia 29, às 4h da tarde, já está certo, lá, a Globo 18, que foi o primeiro do P, contra, a Globo 16, que foi, o melhor, terceiro, colocado, no geral, o outro jogo, aí, próximo dia 6 de maio, aqui, na missão, está classificado, agora, agora, só, o primeiro colocado, do Grupo C, então, vai sair de domingo, aí, antes, abre, o Ipó, pode se classificar, então, até, o Redondo, também, pode se classificar, primeiro, né, e, aí, que está, Marcos Anjos, minha amiga, Alisa Santos, joga, no próximo dia 6, às 4 da tarde, aguardando seu, adversário, e, o Mel vai ser o segundo, terceiro, colocado no geral, então, pode ser aqui do Bahé, pode ser, a equipe, da Globo Vila 4, né, também, pode ser, aí, também, até, a equipe do Ipó, classificar, entre os melhores, então, muitas emoções, o Campeonato do Bob, então, sempre, divulgando, com o maior prazer, o Campeonato do nosso amigo Bob, que é um cara, é, muito esforçado, faz de tudo possível, para trazer o melhor do esporte, a grande campeonato lá, na arena do Bob, é, não, 2016, a Globo Vila 16, foi campeã, e, em 2017, ano passado, também, a Globo Vila 16, foi campeã, na sua opinião, Rogério, você está acompanhando, de perto, quem é o favorito, para ganhar o título, deste ano, ali, no Bob? Tony, eu vou, dizer assim, o favorito, a ser campeão, né, porque, eu estou, tem muitas equipes, boa aí, é, em busca desse título, aí, né, e, só que eu vou citar, algumas que podem chegar, aí, na final, e, assim, ser campeão, aí, é, uma delas, delas, no caso, aqui, eu vou citar, a Mata São José, eu conheço muito bem, aqui, de Oropó, já fui campeão, no assentamento de Boia, já fui campeão, no Albuano, já fui campeão, várias vezes, na Mãe Roda, fiz um trabalho, já fui campeão, muito forte, aqui, da Mata São José, é, se não me engano, a primeira vez, está participando, e está aí, muito bem, 18, também, que é muito forte, também, já fui campeão, várias vezes, lá, no campeonato, do Marzinho, é, muitas vezes, campeão, e, até 6, também, que classificou, aí, também, um bom jogador, também, atual campeão, lá, é, muito forte, também, a equipe, da 16, e outra, botar mais quatro equipes, vou colocar, também, a equipe da Ávra, que também, já foi, várias vezes, campeão, aí, pela região, então, eu coloco, essas quatro equipes, aí, como falou, aí, o título, do campeonato, mas, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, e, alguma equipe, vai se prender, também, e, chegar, também, o título, campeão. É verdade, Rogério, é, eu mandar um abraço, aí, para o Juvino Martins, lá, na cidade de Floresta, que está, nos assistindo, Diogo Silva, Rodelas Bahia, Rogério Brito, é, ô, Rogério Brito, muito obrigado, aí, mais alguma coisa, Rogério? Eu estava aí, só fechando aqui, as últimas aqui, domingo que vem, agora dia 22, termina aí a fase, quatro sinais, da primeira, com o Mauro, do bolso alçado, na comunidade, Domburana, com os seguintes jogos, a Mata San Jose, que está aí, já classificada, nesse campeonato do gol, e joga contra a equipe Domburana, às duas da tarde, às 15 horas, tem pelo feminino, o clássico, lá de Cabra Bó, temperatura, contra o Mauro Relação, e às 16 horas, seleção do Mauro, contra a Catiminha, fechando a fase, quartos e finais, do campeonato, do primeiro, copo maior de polso alçado, lá na comunidade, Domburana, desportista, exército, no comando da organização, então, com essas foram as últimas, de hoje, agradecer a oportunidade, estar sempre aí, dando as notícias, esportivas da região aqui, do nosso querido Pernambuco, também da Bahia, para todos os ouvintes, que estão sempre com a gente, prestigiando, e, prometendo aí voltar, assistindo o nosso, com Deus, permitir, agora, na segunda-feira, com todos os registrados aí, do campeonato do Pob, do clasificado, as próximas jogos, né, e também aqui, também já, com as clasificadas aqui também, do campeonato da Alburana, e da Copa TV Grandinho, beleza, Tony? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Beleza, Rogério Brito, dá um abraço na Ana Cláudia, aí, a sua esposa, diz aí, da Quintona Bahia, está chegando aí, agora o Rogério Brito, agora usando, o seu Facebook, no Ferreirinha, estava dizendo hoje, é, cadê o Rogério, Tony Bahia, pede para ele ligar para mim, agora eu estou atendendo, um WhatsApp, eu digo, vou dar um recado ao Rogério Brito, e com certeza, para brilhantar, aquele programa, que é muito bom. Rogério Brito, muito obrigado pela sua participação, que Deus te ilumine, e recolha aí, tudo de matéria, para segunda-feira, nós podemos estar aqui novamente, ao vivo, ao vivaço, valeu garoto! Valeu, Esse aí foi o Rogério Brito, diretamente, da cidade de Orocó, com as informações, do Esporte Amador. Seis horas e trinta e quatro minutos. Seis horas e trinta e quatro minutos. Vamos com as últimas informações, do Esporte Amador, pela nossa região, Anderson Gleis, boa noite, boa noite, Emanuel Jax, boa noite a todos, da escola, ali, do Estadual, do Corécio Estadual, Maria de Lourdes, Lima Pereira, boa noite, Rita Campos, ex-prefeita de Xochó, boa noite, Ednaus Novaes, escola municipal, Beto Freire de Souza, Giselma Lima, boa noite, a vocês, estamos ao vivo, ao vivaço! Eu quero gol, eu quero gol! Obrigado, Maria Emília, Xochó Bahia! Estamos ao vivo, ao vivaço! TV Tony Bahia, notícias, olha, mais um recadinho da Danfarma, e voltamos aí com o futebol, ali, de Belém, de São Francisco. Rodelas, agora tem a Farmácia Danfarma, você que procura os melhores medicamentos, com o menor preço da cidade, a Farmácia Danfarma tem, são medicamentos éticos, genéricos e similares, com quem verdadeiramente entende do assunto, além de produtos higiênicos, perfumaria, fraldas descartáveis para crianças e adultos, leite para recém-nascido, e muito mais, num ambiente climatizado, Farmácia Danfarma, cuidando da sua saúde com qualidade, telefone 7532852617, na rua Sato Vino Resente, no centro de Rodelas, Bahia, Farmácia Danfarma. 6 horas e 35 minutos, 6 horas e 35 minutos, boa noite Anderson Glaze, o homem ali, professor da capoeira ali, Filhos da Barra, que se apresentou, ali, aqui na Barra do Tarachio, em comemoração, aos 30 anos, de fundação da Nova Barra, teve batizado, troca de cordas, ele ali, o Felipe Cabeção, todos ali, os alunos, estão de parabéns, obrigado Anderson Glaze, sempre que puder, manda as informações da capoeira, o Anderson não tem, ali, ainda o Mestre, ali, o Mg, ali, para a gente falar, ao vivo, ao vivar, gostaria muito de ouvir, essa voz do Anse, com a voz marcante, aí, o Anderson Glaze, muito obrigado, a paz do senhor, a Rubens Félix, ali de Chorchó, Bahia, lá, Écio Carvalho, boa noite, boa noite a você, Ademilson Barbosa, boa noite, Josiene Santo, pastor Samuel, o pastor Franklin, ali, o pastor Marcos, todos os pastores aqui, ao evangelista, Flick São Malandro, todos os pastores aqui, das igrejas evangélicas de Barra do Tarachio, Anderson Glaze, como é que está aí o colégio, aí, Maria de Lourdes Lima Pereira, estamos ao vivo, ao vivaço, Carlos Barbosa, olha, se você compartilhar o vídeo da TV Tônio Bahia, é melhor para mais audiência, outras pessoas que não são amigos, aqui do Tônio Bahia, possam assistir as informações, que bacana hoje aqui, né, o Cícero Carrapato, dando entrevista ali, falando sobre sua carreira, o Rogério Brito, com as informações, muito bacana mesmo, aí, então, a gente fica muito feliz aí, e você aí, que é de futsal, futebol, basquete, tênis, capoeira, maratona, seja o que for, é esportador, manda para cá, chegando aqui, a gente divulga para você, vamos com a informação aqui, de Belém de São Francisco, aqui chegando, amanhã, amanhã é sábado, dia 21 de abril, Vida, é, esporte clube, vai enfrentar, o Timbu do Sertão, pelo campeonato ali, do Kipa do Ipa, Cícero João da Silva, é o Cícero Carrapato, boa noite, e, no domingo, dia 22, o Corinthians, vai aí, enfrentar, a manga de baixo, a estreia do Murilo Bahia, pela manga de baixo, isso aí, é o campeonato ali, é, do Kipa do Ipa, aqui eu mando um abraço, especial, olha, o Anderson Vez, tem um recadinho aí, antes de eu ler o Anderson Vez, só lembrando que esta Copa, é, é do Kipa do Ipa, mas se chama Copa JHS, Pesca e Variedades, obrigado Kipa, Pingo, Marciano, todos aí, nos assistindo, ao vivo, ao vivaço, olha, vamos aí, é, com o Anderson Vez, ele que está ali, mandando um recadinho aí, Hilda Nascimento Pereira, a paz do Senhor Hilda, que Deus te abençoe, não só a você, mas, ao seu esposo, a seu filho, a seus filhos, né, já que é mais de um, muito obrigado, é, por estar acompanhando a TV Tony Bahia, o Anderson Gleis, diz aí, era bom que ele mandasse aí, um áudio, ô Anderson, manda um áudio aí, no WhatsApp, é, você, daquela forma, daquela forma lá, manda um áudio aí, explicando aí, um pouco, dá tempo aí, falta dois minutos, para o término do, do programa, pega o celular e manda um áudio, para que o pessoal da TV Tony Bahia, escuta essa voz romântica do Anderson Gleis, mas eu disse, estamos tudo na paz aí, aulas seguindo, é normal, né, será um prazer imenso aí, estar participando do programa da TV Tony Bahia Notícias, obrigado, o Cícero Carrapato, é, o Cícero Carrapato, ele concedeu a entrevista aqui hoje, eu agradeço muito de coração, o Anderson Gleis, eu não sei se ele vai poder gravar, é, Conde Reis, boa noite, Iris Gomes, é, Mattson Ramos, a paz do senhor, para você aí, eu não sei se ele vai poder gravar, mas se ele puder gravar, ele manda aqui, e a gente passa aqui, tá gente, boa noite, Conde Reis, obrigado, o Tony Bahia vai entrevistar também, é, o Sebastião, próxima segunda-feira, vamos pegar uma entrevista com ele, com o Emerson Lins, diretor de esporte, de Cabrobó, vamos entrevistar também, vou tentar uma entrevista aí, com o Erivaldo Gomes, um dos melhores jogadores de Barra Tachio, hoje mora ali, em Piracicaba, São Paulo, Anderson Gleis, muito obrigado, se puder gravar um áudio aí, manda para a gente aí, que a gente fica muito feliz, vamos falar agora aí, ô Marciano, é, Marciano, boa noite, dia 6 de maio, tá chegando, é, a reinauguração do estádio, doutor Geraldo Lustosa, o Geraldão, aqui em Belém, de São Francisco, 12 equipes, de toda a região, vai fazer ali, este grande torneio, a brilhantar ali, o Marciano mandou para mim, o, as fotos ali, no gramado, muito lindo, cabine de rádio, bacana, para a imprensa, e só lembrando, que a TV Jatinã, vai transmitir, ao vivo, ao vivaço, ali pelo seu canal, e a TV Tão de Bahia, vai entrar nessa também, vai compartilhar, e vai transmitir, se der para a gente, até lá a gente vai, se não, a gente retransmite, é por aqui mesmo, certo? TV Tão de Bahia, notícia, TV mais perto de você, dia 6 de maio, reinauguração ali, do Geraldão, faça sua inscrição, com o Marciano, é um torneio, bem bacana aí, e você, não pode, para deixar de participar, o Tão de Bahia, já teve o prazer, de participar, dos campeonatos, defendi ali, por vários anos, a equipe, do Kipa do Ipa, e também, fui vice-presidente, do Canoa, ali, aqui eu mando, um abraço especial, ao Armando, muito santo mesmo, que eu não vejo, o Armando, e também ali, o Geraldo Pereira, com todo respeito, aos demais, presidentes ali, diretores, para mim, foi um dos melhores, ou o melhor que teve, em termos de organização, até ali, o Marciano, está na nova gestão, não terminou ainda, pode superar, aí, o Geraldo Pereira, mas, não depende, só do diretor, depende da prefeitura, depende da prefeitura, arcar com as despesas, colocar material, na mão do diretor, os diretores aí, eu sempre digo, o Marciano, é um dos caras, que bem entende de futebol, mas, precisa do apoio, da prefeitura, da Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura, muito obrigado, Marciano, estamos ao vivo, ao vivasso, ô Marciano, o São Paulo, não passou de fase, ali, na Copa do Brasil, será que, o São Paulo, vai ser campeão brasileiro, esse ano? Não vai não, ele não vai não, eita Marciano, ah, que peninha, que peninha, que peninha, Anderson Gleis, estamos aí, é, eu não sei, se o Anderson, vai poder gravar, deixa eu falar aqui, com ele, olha, eu queria agradecer, aí também, ao João Vito, Bernardo, obrigado, Ferreirinha, ô Ferreirinha, é, o Tony Bahia, já entrevistou, aí, ó, Alan, Alex dos Gênesis, Thompson, certo? e também, é, agora, Cícero Carrapato, Marciano, o Tony Bahia, é, tá precisando aí também, de gravar com ele, é, sabe com quem? Com o grande, Ferreirinha, olha, o, aqui é assim, a TV Tony Bahia, notícia vai longe, hoje, a gente pediu, ele que é professor, do Colégio Estadual, Maria de Lourdes Lima Pereira, o Zítimo Lourdes, e também, professor, de Capoeira, ele, ali do, Filhos da Barra, vamos ouvir aí, a participação dele, não se assuste com essa voz, essa voz, é dele, Anderson Gleis, uma voz marcante, boa noite, Anderson Gleis, como vai aí, a Capoeira, vai, manda ver aí, no programa, Momento Esportivo. Fala, meu amigo Tony Bahia, é um prazer imenso, estar participando da vida da TV Tony Bahia, que é sucesso em todo o Brasil, foi rapidinho, ou seja, já está no final do programa, mas só para agir a visita, que quiser treinar a capoeira com a gente, Filhos da Barra, é só chegar aqui amanhã, a partir das 8h30 da manhã, vem fazer uma aula, para a gente experimentar, alguma paia, nada, a gente treina todo mundo de graça, venha com o professor Felipe, o Felipe Maia, o famoso cabeça, então pode vir aqui amanhã, de manhã, a partir das 8h30 da manhã, e no domingo, a partir das 9h30, então se eu chegar com o Filhos da Barra, vai receber vocês de preços abertos, valeu Tony Bahia, muito obrigado, e aquilo é chegar. Valeu Anderson Glaze, esse é moral Anderson Glaze, sempre ajudando a TV Tony Bahia, desde o início da TV Tony Bahia, ali em agosto do ano passado, não tem nem um ano ainda a TV Tony Bahia, quando completar um ano aí, vou chamar o Anderson Glaze, vou chamar o pessoal ali, o Felipe, o cabeção, para a gente fazer também uma homenagem, a capoeira ali, porque faz parte da TV Tony Bahia, Obrigado Anderson Glaze, obrigado a vocês que ficaram até agora, com a gente aqui no programa, Momento Esportivo, desta sexta-feira, dia 20 de abril de 2018, está chegando o final, de mais um programa. Que perninha, que perninha, mas acabou. Eu agradeço ao meu bom Deus, por mais um programa realizado, nesta noite maravilhosa, muito obrigado Deus, pelo Senhor existir, obrigado Deus, Deus, que proteja todos os necessitados, da sua palavra, obrigado, meu Pai eterno. Boa noite, Itarrachio, boa noite, meu Brasil.